Rodolfo conversa com os internautas do site Esporte MS. Rodolfo, o time não jogou tão bem, mas o importante hoje foi o resultado? Com certeza, né? Nas outras partidas a gente vinha jogando bem, vinha correspondendo, vinha tendo chance clara de gol e não vinha dando certo, e estava saindo com a derrota. E hoje não foi tão bem assim, não foi esperado do torcedor, da comissão técnica, mas conseguimos o resultado. É o importante, agora é trabalhar, focar, que a gente já tem mais uma batalha pela frente da presidência, e vamos caminhar com os pés no chão, degrau a degrau, e seja a vontade de Deus aí, se for pra clasificar, que seja feita a vontade dele. Os deuses do futebol estão caminhando pra isso, né? Nesse momento, o empate da presidência contra o Rio Branco já ajuda muito o comercial, né? Com certeza, né? A gente estava acompanhando no vestiário, a presidência foi empatando, e é um resultado importante pra gente. E vamos deixar acontecer, vamos deixar tudo, no amor de Deus, vamos procurar fazer o nosso papel, igual a gente está fazendo, correspondendo dentro de campo, que é, desculpa, com a vitória, e procurar concentrar o máximo possível, pra que, no final de semana, a gente faça um bom jogo lá em Goiânia, e saia com o resultado positivo. Rodolfo, você tem pegada legal de longe, né? Todo mundo espera realmente o seu chute de longa distância, e mais uma vez você demonstrou, pega bem na bola, quando a bola pega bem, o goleiro dificilmente pega, né? Com certeza, né? Você já teve até acompanhado o estadual, tenho treinado bastante nos treinamentos também, junto com meus companheiros, e são uma característica minha, é um ponto forte meu, arriscado de média e longa distância, e hoje fui feliz, não só feliz pelo gol, mas estou feliz pela partida também, estou feliz pelos meus companheiros, que têm me ajudado bastante, e é o que importa.